O youtuber J. Christopher King conseguiu, através da Lei de Liberdade de Informação dos Estados Unidos, um documento da CIA que relata que um espécime recuperado de um incidente ufológico foi perdido. O documento, basicamente, diz que em 13 de novembro de 1957, no Crownsville State Hospital em Maryland, Estados Unidos, membros do centésimo nono grupo do Corpo de Contra-Inteligência de Maryland entregou ao Gabinete de Informação Técnica e Divisão de Inteligência do Comando da Defesa Aérea, um exemplar muito pequeno que seria encaminhado para a base aérea de Wright-Patterson em 18 de novembro de 1957. Porém, segundo o documento, o coronel Boris Norsky relatou que o espécime desapareceu no caminho. O uso da palavra espécime, de fato, chama bastante atenção, mas segundo John Greerwald Jr., editor do The Black Vault, que divulga e investiga incidentes ufológicos, outros documentos complementares a este dão um contexto maior ao caso e ele sugere que talvez espécime seja algo relacionado à parte técnica de um sinalizador de paraquedas pertencente a uma missão de semeadura de nuvens. O texto complementar diz que, abre aspas, um som de estouro foi ouvido quando se avistou um objeto similar a um paraquedas flutuando em direção ao chão. O objeto se moveu por aproximadamente 5 a 10 minutos e parecia estar se desintegrando, embora nenhum pedaço se desprendesse do corpo. Ao cair no solo, o objeto encolheu até o tamanho de um papel de cigarro e qualquer tentativa de pegá-lo resultou em quebra. Fecha aspas. John também chama atenção para o fato de que este espécime que o documento se refere era extremamente pequeno, como é descrito nesse trecho que citei anteriormente. Mas apesar disso, devemos lembrar que no caso Évora de Portugal, que você pode conferir aqui mesmo no canal através do link que eu vou deixar na descrição, foi encontrada uma aparente criatura não terrestre microscópica em meio a um fenômeno de cabelo de anjo após o avistamento de um OVNI. Os documentos foram divulgados via Twitter e eu vou deixar o link para vocês também conferirem nos links da descrição do vídeo. O fato é que apesar de este incidente parecer ser algo mundano, fica realmente a dúvida se o uso da palavra espécime neste caso pode ter relação com algo extraterrestre recuperado, como sugeriu Jay. Caso seja, espanta a falta de cuidado com algo tão precioso, chegando ao ponto de perder algo assim, inclusive não seria a primeira vez que os Estados Unidos perderiam algo importante como isso, pois os americanos já perderam uma bomba nuclear em seu próprio território e esta continua inclusive perdida até hoje. Já falei sobre isso aqui mesmo no canal também e vou deixar o link para vocês conferirem. Uma outra hipótese interessante que podemos imaginar para este caso é que seres extraterrestres inteligentes de um tamanho minúsculo para os padrões terrestres podem ter nos visitado, afinal, por que seres de outros planetas precisariam necessariamente ter um tamanho parecido com o nosso? Por que não poderiam ser muito maiores ou muito menores? Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vir em membro, se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram. Não esqueça de se inscrever no canal. Tchau.